O Danilão, Danilo Alex, mais uma vez, começando mais uma live, décima live, hein, que é guerreiro, compartilhando conteúdo, conhecimento, experiência de vida, isso aí, estamos aí para contribuir com a humanidade, deixa eu ver, testar o áudio, enquadrar aqui, bora indo, vamos no caminho do autoconhecimento, né, Priscila, muito obrigado, fala como é que está o áudio e o som do notebook, aí eu vou fixar o comentário que é o tema da live, tema, colocar PNL, que é programação não é muito grande, no dia a dia, deixa eu ver como é que fixa, pronto, obrigado, eu vou mudar, colocar uns três temas, hoje o assunto é mais leve, né, então, eu fiquei muito em dúvida, agora são 2h57, Paulo, Vitor, muito obrigado pela sua presença, a Priscila acabou de entrar, muito obrigado, enfim, o horário do notebook e do meu celular estão diferentes, eu acabei entrando nesse horário, salve, meu líder, como é que está? vamos voltar ativo aí, né, porque todo mundo recupera na saúde, graças a Deus, esse é o rascunho da live, três folhas, e hoje o assunto é muito bom, eu amo estudar PNL, é muito prático, tempo, é só esperar dar três horas, que no meu celular faltam dois minutos, mas aqui no notebook já deu três horas, mas eu já vou começando, que aí a live vai ficar salva, né, oi pessoas, boa tarde, como que vocês estão? Eu sou o Danilo, e antes de começar a compartilhar o conteúdo, tenho três avisos, o áudio, às vezes o áudio fica mudo, às vezes acontece alguma coisa, então se o áudio parar, se acontecer alguma coisa já, boa tarde, se acontecer alguma coisa com o áudio, Priscila, Paulo Vitor já me avisei, Paulo Vitor saiu, parece, mas o áudio é muito importante, segundo aviso, interação, antes eu deixava a interação só para o final, agora vai ser durante toda a live, então colocou o comentário, eu já vou ler e vou interagir junto com você, beleza, terceiro aviso, enfim, continue aí comigo, terceiro aviso, anotar, essa live eu vou compartilhar definições e coisas muito boas, muito úteis, se eu fosse você eu anotaria, vai estudar mesmo, em caso a PNL é muito útil. Tema da live, programação neurolinguística no dia a dia, isso é no dia a dia porque é prático, né, para a gente usar todos os dias, e por que eu escolhi esse tema? PNL é uma ciência, programação neurolinguística é uma ciência, primeira coisa, segundo é uma ciência muito prática, eu li livros sobre, eu, caramba, isso aqui é muito útil, então, e pelo fato de eu ter lido e usar no meu dia a dia, me ajudou muito como ser humano, para me desenvolver, para eu cultivar habilidades do ser humano, como a oratória, a comunicação, né, então é uma ciência, é uma ciência muito prática, é muito boa. Definição, programação neurolinguística, obrigado pelos corações, Paulo Vitor. Programação vem de computador, e o maior computador que a gente tem é o nosso cérebro. Ah, Danilo, não acredito, se você não acredita vai continuar sendo, você só precisa estudar, igual eu estou fazendo. O maior computador que existe é o nosso cérebro, a gente programa do jeito que a gente quiser, eu estou dando passo a passo para você poder programar para o bem, para as coisas boas aí, para você ajudar mais pessoas. Então, programação vem de computador, o maior computador que existe é o nosso cérebro. Neurolinguística, neuro, sistema nervoso, Priscila lá na enfermagem. Neuro, e por que linguística? Porque o neuro, a nossa caixinha, está muito relacionada com a comunicação. Então, você vai estudar, você vai programar o seu computador e a sua linguística. Eu acho isso muito bom, velho, isso é muito bom. Ah, Danilo, o que significa PNL? De uma forma muito simples, ensinar o seu cérebro a se comportar. Soraya, muito obrigado. Acabei de ver seus stories do especialista em pessoas, eu li o livro em 2021, eu comprei um livro para a Priscila, ela amou o livro, é o melhor livro que eu já li na minha vida, é muito bom. Então, o que é PNL de forma prática? Ensinar os seus cérebros a se comportar, porque o nosso cérebro é o maior computador que existe, por isso que programação, programar um computador, qual é o computador? Nosso cérebro. Neuro, sistema nervoso, linguística, está tudo relacionado. Então, está aí a definição para vocês. Se tiver alguma dúvida, é só mandar o comentário. Técnicas, porque programação neurolinguística, PNL é muito prático, é muito bom, é o melhor livro que eu já li na vida, não vai ter livro melhor que esse, a não ser a Bíblia, mas especialista em pessoas, sinceramente, é um livro maravilhoso. Programação neurolinguística, PNL é uma ciência muito prática, então quais são as técnicas? Eu espero que vocês anotem, que é muito útil. Primeira técnica, e ela é maravilhosa, muito boa, é a modelagem. Vocês já ouviram falar de modelagem? Modelagem é você pegar um ser humano como um molde. Rafael, primo, como é que está? Está em palmas? Obrigado pela presença. Modelagem é você pegar um ser humano como um molde, usar ele para captar virtudes. Por exemplo, Paulo Vito, a sua liderança é muito boa. Eu vejo você como líder de referência. E o que eu faço? Eu uso você como molde e pego a liderança para mim, internalizo e uso ela no meu dia a dia, do meu jeito. Agora, quando eu estou perto de ti, eu fico olhando como é que você se comporta, como você fala, o jeito que você age, eu estou modelando, usando você como molde. Essa é a primeira técnica da PNL, modelagem. É muito útil isso aí, sabe por quê? Você pode usar isso com todo mundo que você convive. Tipo assim, se você ver alguma virtude em mim, você faz uma modelagem e internaliza essas virtudes e usa no teu dia a dia, do teu jeito. Não é para copiar, é para fazer do teu jeito. Primo, estou em Jaraguá, retorno a Palmas em breve. Vamos encontrar aqui em Palmas, tomar um açaí, quando você chegar. A gente sentiu sua falta lá na casa da dona diva, né? Nossa avó. Paulo Vito, obrigado pelas palavras. Que isso? É constante aprendizado, né? A gente aprende junto. Então, Priscila, eu vejo muito carisma em você. Eu falo muito isso. Então, o que eu faço? Eu uso você como molde do carisma. Eu vejo como você fala, a forma como você sorri. Isso é a modelagem. Então, Soraya, o Fernando, eu uso ele como molde de empreendedorismo, né? Porque ele sabe muita coisa. E você, como forma de conexão, eu vejo que você se conecta muito fácil com as pessoas. Então, eu uso tudo como modelagem. Quem eu estou convivendo, eu estou modelando. Porque toda pessoa tem virtude. A pessoa pode ser ruim e má, pode ser... Mas alguma qualidade ela tem. Então, o que eu faço? Eu vejo como é que ela se comporta e internalizo. Aprendi a modelar várias pessoas, cada um na sua especialidade. Paulo Massal, para... Com certeza, é isso aí. E a gente pode modelar pela internet. Obrigado, Soraya, pela contribuição. Se você tem... Visualiza alguém famoso, assim, você acompanha um cara que se admira, você pode modelar pela internet. É claro que não é igual presencial, né? Tipo assim, no dia a dia. No dia a dia, você vê como que ele pensa, como que ele se comporta. Mas pela internet também funciona. É só você ver como é que o cara fala. A mulher também, claro, mulheres deveriam estar mais ativas na sociedade para funcionar melhor, né? Porque a mulher é uma ótima referência. Na verdade, melhor que os homens, porque ela tem um cognitivo mais avançado que o nosso. E eu estudei isso na PNL também. Bom, modelagem, cara, é maravilhoso. Todas as pessoas que eu estou convivendo, meu irmão, ele é o estoicismo em pessoa. Ele é muito inteligente. A filosofia do estoicismo, né? Que é viver de forma equilibrada, de você enfrentar as coisas com equilíbrio. Ele é a filosofia estoica em pessoa. Então, eu estou modelando em casa, principalmente, meu irmão, meus pais, minha mãe. Então, cara, usa isso pra você. É a modelagem. Quem está perto de você, você modela a virtude, internaliza e pratica no seu dia a dia. Segunda técnica. Só Segunda técnica é o rapor. É uma palavra, assim, diferente. Mas rapor é você criar conexão com as pessoas. É você parar de falar um pouco e ouvir mais. Para de falar, moço. Deixa as pessoas falarem o que elas querem. Escuta mais. Treina a sua audição. E o rapor é um interesse genuíno nas pessoas. Tipo assim, se ela vai compartilhar alguma coisa, você realmente presta atenção. Para de falar igual um doido, moço. Para de ser chato. Escuta mais as pessoas. É isso que eu procuro fazer. Por isso que eu estou sendo enfático. Então, rapor é você criar conexões com as pessoas. Conexão genuína, de verdade. Criar interesse pela vida da pessoa. De querer ajudar. De dar atenção. De dar uma ajuda. Então, eu li um... Eu assisti a um videoaula sobre oratória. O primeiro princípio da oratória é você ouvir bem. Se você não ouve bem, você não pode se comunicar bem. Não é possível isso. Então, eu achei isso maravilhoso. Tipo assim, você só pode se comunicar bem se primeiro você ouvir a pessoa, né? De coração aberto. E não com o intuito de responder. Vitão... Entrando atrasado, hein? Compromisso marcado. Obrigado pela presença. O Vitão, eu modelo. Voltando um pouco. Primeira técnica da PNL. Modelagem. O Vitão... Eu modelo. Utilizo o Vitão como um molde de quê? Força de vontade e capacidade de decisões. Esse homem aí não tem pé para trás, não. Então, como é que eu faço? Eu modelo essas virtudes e trago para mim. Modelagem. Segunda técnica, rapor. É você criar conexão com as pessoas. Parar de falar um pouco e ouvir mais. Para de falar que nem um doido. Escuta mais. Terceira técnica. Terceira, já, hein? A live está sendo bem prática, que é para você mudar de vida, igual está acontecendo na minha. Âncora. Ancoragem. Ancoragem é mais assim. Quando você pensa em alguma coisa na sua... Quando você pensa em alguma pessoa na sua vida, ela te traz alguma emoção. Isso é a ancoragem. Tipo assim, quando eu penso na minha namorada, eu penso em coisas maravilhosas. Então, é uma âncora emocional. O que eu quero dizer sobre a ancoragem? Quando eu penso no Vitão, é a amizade verdadeira com a Soraia. Todas as questões que a gente vem alimentando aí, muito boas, né? De relacionamentos. O que eu quero dizer com a ancoragem? Seja uma âncora positiva para as pessoas. Samuel, obrigado pela presença. Vou citar um exemplo do Samuel, que eu uso como modelagem. O Samuel é um dos caras que tem a comunicação mais eficaz que eu vejo aqui em Palmas. O que eu faço? Eu uso ele como molde. Então, eu modelo a comunicação de Samuel, eu internalizo e uso ela no meu dia a dia, do meu jeito. Não dá para eu copiar. Ele é uma pessoa e eu sou outra. Mas a comunicação dele é muito boa. Eu uso ele como molde, que é uma técnica da PNL, para internalizar as virtudes de outras pessoas em mim. Para eu usar no meu dia a dia. A ancoragem. O que eu quero dizer? O que é isso? O prazer é todo meu. Obrigado pela presença. Vamos nos tornar âncoras positivas na vida das pessoas. Quando você pensa em alguém... Geralmente você... Tipo assim, quando eu penso na minha namorada, eu penso em coisas maravilhosas. Eu espero que ela pense positiva em relação a mim também. Mas a âncora está muito relacionada ao seu comportamento. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. É isso que eu estou buscando também. Então, já compartilhei três técnicas. A modelagem, cara, mudou a minha vida. As pessoas que você está convivendo, você modela as virtudes dela para você. Então, todas as pessoas que eu entro na live, são as que eu convivo. É muito simples para mim. O Samuel é a comunicação. O Vitão é a capacidade de decisão. A Sora, ela se conecta muito fácil com as pessoas. E a Priscila, o carisma. O Paulo, o Vitor, a liderança. Foram três técnicas já. A live vai ficar salva para você. Acompanhar desde o início. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Rapidinho. No final da live, eu vou compartilhar três livros sobre PNL que eu li e recomendo para você mudar a sua vida. É muito simples mudar de vida. É só você mudar a sua mentalidade e começar a agir. Eu tinha muito medo de falar em público. A Priscila deve estar enjoada disso já. Mas era muito. Foi muito tempo cultivando isso. Eu mudei minha mentalidade. Eu mudei minha vida. Comecei a agir. Transformei. Vou compartilhar três livros que eu li. Muito legais. E, se você não sabe, eu escrevi um e-book sobre saúde. O e-book é gratuito. Está disponível para você. Mas eu preciso do seu e-mail. Me envie o seu e-mail. Que eu compartilho o e-book com você. Ah, deixa o like. Deixa o comentário. Esse vídeo vai posteriormente para o YouTube. Se inscreva no canal. Apoie o Danilolex aí. Vamos tomar um pouco d'água. Mudar o tema. Agora. Desenho. Não sei se o áudio está saindo. Mas é bem bonito isso aqui. Voltando. Quarta técnica. Eu espero que você esteja anotando. Valeu, Vitão. Graças a Deus foi para melhor. Estamos juntos aí para crescer. Estou esperando você chegar aqui em Paulo na semana que vem. Quarta técnica da PNL. PNL é uma ciência aí. Uma ciência muito prática. Muito útil. Ressignificação. Essa que é muito importante. Assim como todas as outras que eu citei. Ressignificar é o que? Você passou, como eu, como ser humano, por alguma experiência ruim no passado. Ou várias. Ressignificar é você passar por uma experiência parecida, só que de uma forma positiva. Minha namorada tinha comentado comigo. Fala, Silvano. Obrigado pela presença. Que ela não gostava de sorvete. Aí eu, beleza. Eu levei ela numa sorveteria. A Dulce Baccio, a italiana lá. Ela falou, nossa, esse sorvete é muito bom. Pronto, ressignificou. Ela tinha uma perspectiva ruim sobre sorvete. Foi tomar um sorvete que presta. Um sorvete bom, com menos lactose, menos gordura saturada. Eu amo sorvete artesanal, gelato. Aí o caralho, ela precisa ressignificar isso aí. Mas isso daí foi simples, né? Agora, quando a gente tem um relacionamento que a gente passou, que foi destrutivo, a gente cria muita coisa na nossa cabeça. Ruim. Mas foi apenas uma realidade que a gente viveu. Existem um universo de possibilidades. Eu amo falar isso. Porque o que você viveu de negativo não pode determinar o que tem pela frente. Isso é muito ruim. Você tem que ver como a coisa que você viveu. Fica com um aprendizado. Aí você ressignifica. Se for em relacionamento, seria bom você se relacionar com novas pessoas. Sem intenção íntima. Cria amizade. Ressignifica isso na tua cabeça. Porque só está na sua cabeça. Então, se você viveu uma experiência ruim no ambiente de trabalho, foi uma experiência dentro de um universo de experiências. O que você precisa fazer? Ressignificar. Dar um novo sentido ao que você viveu. Porque meio que o universo está esperando você se abrir. Quando você se abre, é um mar de possibilidades. Essa é a quarta técnica da PNL. Ela foi muito importante para mim. Pedro Lucas, o Vitão está na live. Eu não sei se vocês estudaram junto, mas eu sinto que você conhece o Vitor Henrique de algum jeito. Ele está na live. Obrigado pela presença. Então, ressignificação. Pelo amor de Deus. Faz isso na tua cabeça e na tua vida. Ressignifica experiências ruins. É o que? Viver uma experiência parecida, dando um sentido positivo para você configurar o seu cérebro de outra maneira. Se abre para as novas possibilidades na sua vida. Isso é muito importante. Agora, algumas são frases que eu li em livro de PNL que abriram minha cachola. Que é o que? 85% dos seus resultados dependem das pessoas que você se conecta. Isso é muito importante. Que se você tiver amigo que só quer beber, só quer zoar, não leva relacionamento a sério. Você se torna a média dessas pessoas. E você cultiva o que você quiser. Eu estou dando um passo de virtudes para se tornar uma pessoa boa. Que é o que eu estou procurando. O que eu estou sugerindo? Se conecte com pessoas boas, que querem crescer na vida. Que querem alguma coisa a mais. Só o fato de você estar perto dessas pessoas, você vai crescer junto. E é muito fácil identificar. Se você está perto de alguém que lê livro, a pessoa fala coisas diferentes. Agora, você está perto de amigo. Né, Soraya? Você está lendo um livro lá, você está perto... Eu não chamo de amigo, eu chamo de colega. Pessoas que querem beber, querem pegar sei lá o que. Você vê que as pessoas não têm conteúdo. Que elas precisam ler livro. Elas precisam trabalhar. Fazer alguma coisa. Agora, quando você está perto de alguém que quer estudar. Ler livro. Quer liderar. Quer fazer mentoria. Você vai junto, moça. Atualmente, se conecta com ela. Então, 85% dos seus resultados emocionais, financeiros. De caráter. Depende das pessoas que você se conecta no seu dia a dia. O que eu estou sugerindo? Se afasta de quem não faz sentido, moça. E se conecta. Conectar é conversar. Gerar relacionamento. Com pessoas boas. Com pessoas que quer crescer. Que quer vencer na vida, moça. Todo dia é uma batalha. E estamos aí para lutar. De frente. Peito aberto. Tem uma frase que eu amei, PNL. Eu amei. Eu amei. Eu não esqueço ela. É o que? Porque todos os dias, a gente encontra pessoas. E a gente tem a oportunidade de fazer o dia dessa pessoa melhor. Quando eu li isso, eu, cara, isso é muito bonito. Porque, tipo assim, se você sai na rua, você encontra um monte de pessoa. Se você para e conversa, você tem a oportunidade de tornar o dia dessa pessoa melhor. Como? Falando uma coisa boa. Puxando assunto. Ouvindo mais. Falando, ó. Vai melhorar. Vai ficar tudo bem. Se tornou o dia da pessoa melhor. Isso eu li em PNL. É uma coisa muito prática. E a PNL é extremamente prática. Vou repetir. Todos os dias, a gente tem a oportunidade de tornar a vida das pessoas melhores. É uma oportunidade. O próximo. O peso das palavras. Hoje eu li no livro de Salomão. Salomão, homem mais rico que já existiu. E esse nem é os livros que eu vou compartilhar. Apesar de eu... Vou compartilhar esse outro dia. O peso das palavras. O que a gente fala tem energia. Se você não acredita, eu sinto muito. Problema seu. Você está precisando estudar mais igual eu. Tudo que você fala tem energia. Se tem energia, tem frequência de ondulatória. Se você profetiza cura na vida de uma pessoa, ela vai ser curada. Você tem que acreditar nisso. Porque isso é ciência. Se você falar coisas ruins, negativas, você vai destruir a vida de alguém. O que eu estou sugerindo? Comece a mentalizar e falar coisas boas. Tanto para si mesmo, que é o mais importante, quanto na vida das pessoas que você convive. Palavra tem energia, palavra tem peso. Toma cuidado com o que você fala. Principalmente para si mesmo, na sua consciência lá. Gratidão. Elogia a si mesmo que você vai curar a sua vida. Tarefas. Porque quem faz tarefa muda de vida. Tarefa é o que? Ler 30 minutos de livro, fazer atividade física. Isso é tarefa. Quais são as tarefas? Vitão, Soraya e Priscila que estão aqui presentes. Vocês vão captar pelo menos 3 pessoas no seu dia a dia. Eu anotarei isso. Aqui eu anotei. Para modelar. Modelar é você usar a pessoa como molde, pegar alguma virtude e internalizar ela. Léo Duarte, obrigado pela presença. Então, capta, né? 3 pessoas do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua faculdade. Faz a modelagem. Pensa, pensa aí Priscila. Em quem você pode modelar no seu dia a dia? Pode ser até eu, se você encontrar alguma virtude em mim. Alguma qualidade. Uma vitão lá em Cuiabá, vamos. Vê os 3 estudantes lá, até professores. Quem você quiser, usa como molde e internaliza as virtudes. Isso é uma tarefa, eu vou cobrar depois. Faz o que você quiser, né? Eu estou dando passo a passo para você melhorar, que é o que está acontecendo comigo. Criar rapó. Isso é com todo mundo. Rapó é criar conexão. É você parar de falar um pouco e ouvir mais as pessoas. Crie rapó no seu dia a dia com as pessoas. Isso vai ajudar muita gente. Ainda mais na pandemia, né? Está todo mundo assim meio diferente. Vai anotando. Todo início da live eu falo para anotar, que anotar gera aprendizado. Eu leio um pouco. Só falando um pouco mais sobre anotar. Tudo que eu leio eu anoto, Soraya. Que isso. Eu amo psicologia. O Fernando falou que vai estudar psicologia. Eu me apaixonei. Tudo que eu leio, Soraya, eu anoto. Vitão, Priscila, eu anoto tudo. Porque isso gera mais aprendizado. O aprendizado tem escalas. Quando você ensina, que é o que eu estou me propondo, você aprende muito mais. Então, comece a fazer as lives, Môs. Que você está aprendendo. Compartilhe. Mude a vida das pessoas. Isso aqui são os livros que eu estou lendo atualmente. Eu anoto tudo, Môs. Tudo que eu acho interessante, eu anoto. Primeira tarefa é modelar pelo menos três pessoas. Eu modelo todo mundo que eu vejo. Então, pelo menos três pessoas. Do seu dia a dia. Da sua faculdade. Do seu trabalho. Criar rapor. Dois. Criar rapor com todo mundo que você vê. Criar rapor é ouvir mais as pessoas. Parar de falar um pouco. E aprender a ouvir. Se conecte com as pessoas. Terceiro. Você. Obrigado, Soraya. Que isso. Muito obrigado. Eu estou acompanhando seus stories lá sobre o especialista em pessoas. Tudo que você posta, eu acompanho. Te incentivo muito na psicologia também. E o tempo passa rápido, hein. Você está, agora você está formado aí, abrindo consultório. Ou alguma mentoria. Ou um curso online de psicologia. Terceira tarefa, só para quem está anotando. Ressignificar experiências ruins que você passou na sua vida. O meu ex-relacionamento foi muito pesado. Para quem convive comigo, sabe como foi. Eu ressignifiquei, tá. Eu curei eu mesmo para depois me relacionar com a nova pessoa. Eu não quero levar problema, não, para a vida das pessoas. Eu quero levar solução. Como faz isso? Ressignificando as próprias experiências na cabeça, mano. Um dado importante. A única coisa que a gente tem controle sobre... Controle absoluto é a nossa mente. Eu vou mudar o tema. Ah, Danilo. Qual é a coisa que a gente tem controle absoluto? E não tem controle absoluto sobre ninguém, nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhuma namorada. Sobre os filhos, nada. Apenas sobre a nossa própria mente. Esse aqui é o mais bonitinho, que eu acho. Fernando, obrigado pela presença. Esse é um amigo da UFT. Obrigado. Cadê a Amel? Vocês estão juntas ainda? Espero que sim. E a formar em arquitetura. Obrigado pela presença. Terceira tarefa. Ressignificar experiências negativas que você viveu. Eu estou citando eu como exemplo. O ex-relacionamento e o medo de falar em público, mano. Eu tive que ressignificar isso na minha própria consciência. Como? Começando a ler coisas. A me desenvolver como pessoa. Então, se vocês quiserem compartilhar, é viver uma nova experiência, mano. Se você se permitir, é abrir para o universo. Há um oceano de possibilidades. É só você começar a querer viver novas coisas. Fazer live é um desafio. Você está se expondo. Mas é muito bom falar em público. Olha como eu mudei a percepção. Eu tinha muito medo. E não faz sentido. O medo só existe na nossa cabeça. Foi a live de ontem. O medo é só um pensamento. Você pode excluir esse pensamento e alimentar a fé, gratidão e o amor. Onde tem amor, não há medo. Porque o verdadeiro amor sobrepuja todo medo. 1 João 4, 17. Não lembro. Compartilhei ontem. Três tarefas. Tarefa é o quê? Para você mudar de vida. Para de ficar pensando demais nas coisas, moço. Age. Faz tarefa que você vai ser curado aí das suas questões. Livros. Danilão. Você gosta de ler. Eu quero ler o que você está lendo. Primeiro livro. O primeiro livro que eu li sobre o PNL. Manual de Programação Neurolinguística. PNL. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Que a palavra Introdução e Princípios é o início, né? É o start. O autor... Eu li em PDF, tá? Eu baixei em PDF e li. Não tem preguiça aqui, não. Não tem preguiça aqui, não. Autor. Joseph. Joseph. Com PH. O apostrofe Conor. Esse foi de onde eu tirei as técnicas que eu compartilhei. As técnicas de PNL. Modelagem. Rapor. Ressignificação. Qual que é a outra? Âncora. Ancoragem, né? Foi desse livro que eu tirei. Valeu, Pedro Lucas. Está aí pra gente. Segundo livro. Ele não é puramente sobre o PNL, mas ele é muito bom. Que é o livro que o irmão da Priscila está lendo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cara, esse livro é muito bom. Esse é o... É a ancoragem. Ancoragem e o rapor. Não. É o rapor. É você se conectar com pessoas, moça. Você quer oportunidades. Você quer crescer. Se conecte com as pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cara, esse livro é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito prático. Por isso que ele é bom. Eu comprei a versão digital desse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Aí eu dei um folheado assim. É os mesmos princípios. Não muda. Chamar a pessoa pelo nome. Ouvir mais as pessoas. Em vez de usar o mas. Usa o i. Na frase. Ele dá coisas muito práticas. Para você viver melhor. Terceiro livro. Ele está... Cadê? Está por aqui. Ah, não. É em PDF. E é o livro que eu estou lendo agora. Vai ser um dos melhores livros que eu vou ler esse ano. E eu já estou terminando. Soraya é o livro do Pablo. Do Pablo Massal. E o livro é... Vitão, se eu fosse você, meu amigo. Eu leria esse livro aqui. A Chave Mestra do Universo. Priscila é o livro que fala sobre comunicação. Sobre identidade. Sobre propósito. Sobre a vestimenta. Esse livro é um passo a passo para você ser bem sucedido. No seu dia a dia. Cara, esse livro é bom. Sim, eu estou impressionado. Esse livro é muito bom. Giovana, caramba, da época do cursinho olímpico. Como é que está? Eu vejo os stories lá sobre viagens, né? Você viaja muito com o seu namorado. Obrigado pela presença. Terceiro livro. Vou repetir. O primeiro livro, Manual de Programação Neurolinguística. O segundo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É livros que eu li e que me ajudaram a evoluir como pessoa. Oi, Giovana. Como é que está? Obrigado pela presença. Tempinho bom, né? Eu vi que você foi aprovado em média em Goianésia. Foi Goianésia, Unirve, não sei. Muito bom. Medicina é muito importante. Principalmente na pandemia aí, que a gente está vendo os médicos em linha de frente. Investe nisso aí. Muito bacana. Obrigado pela presença. Livros que eu li e que me ajudaram a desenvolver como ser humano. E a live foi isso. Puramente em interação. Agora eu vou olhar os comentários. Soraya. Obrigado, Giovana. Surpresa. Muito obrigado. Vocês pegaram os três livros? Aqueles todos você pode baixar em PDF. Eu li os três em PDF. Soraya, eu não sei se você estava presente. Um dos livros é o livro do Pablo. A chave mestra do universo. Esse livro é bom. Nossa, é o livro que eu estou lendo. É um livro... Lê... É o livro que eu estou lendo. Eu vou terminar ele esse mês. Eu vou terminar ele em fevereiro. É muito bom. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você comprou, né, Vitão? É... É bom anotar o nome dos livros. Eu li dois e eu estou terminando de ler esse. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Vitão? É muito bom. Goianésia. Estou de bom para você também. Obrigado. Estou aqui em Palmas. Palmas está crescendo bastante. Está surgindo um monte de coisa. Eu fui fazer o vestíbulo lá de Goianésia também. É isso aí. É um NIRV, né? Eu lembro. Vou ler depois. Estou dando o conselho dos livros que eu li transformaram a minha vida. É por isso que eu estou fazendo live. Especialista em pessoas? Qual livro que é? Mano, Thiago Brunet. É maravilhoso. Eu li... Hein, Soraya? Eu li... O Dinheiro é Emocional. O primeiro livro que eu li esse ano, em janeiro. Mas, bom... Eu vou te mostrar a capa dele. A capa é de jeitinho mesmo. Ele é meio roxinho e azul. Manual de Programação Neurolinguística. PNL. Joseph O'Connor. Foi o Pablo que compartilhou esse livro no canal do YouTube dele. Aí eu fui lá e baixei e li. Nesse livro que estão as técnicas que eu... E tem um monte de técnica. Essas daqui são as bem práticas que eu uso todo dia. Mas foi desse livro que eu peguei as técnicas. É bem... Psicologia esse livro, viu? Eu recomendo. Manual de Programação Neurolinguística. É isso aí, galera. As lives estão sendo só chineladas agora, igual o Joel fala. Aqui não tem groselha. Mas é isso aí. As reflexões terminaram. E é isso. Amanhã vai ter mais lives. Eu vou tentar fazer live todo dia no mês de janeiro. Porque em fevereiro tem novas coisas aí, né? Tem novos compromissos. Aí, mês de janeiro, essa reta final, vou procurar fazer live todo dia. Amanhã eu vou fazer live. Vou comprar. Vou ler depois. Aí já é com vocês, né? Eu recomendo. Giovana entrou na live. Fiquei impressionado. Fernando deu uma passada. O Fernando da UFT. Priscila, eu preciso modelar mais o seu carisma. Camille, obrigado pela presença. Eu tô no finalzinho da live. A Priscila tá aí. Mas a live vai ficar salva, né? Aí pra vocês. Depois eu, posteriormente, eu vou postar ela no YouTube. Mas se amanhã a live vai ser sobre saúde, né? Os princípios que nunca vão mudar. E isso era essa. Você leu meu e-book? Eu compartilhei contigo. O Vitão leu em 15 minutos. O bicho é bravo. Priscila, foi a primeira lei. Foi a primeira pessoa que eu compartilhei. Depois foi pro Kelvin. O Paulo Vitor entrou no início da live. Ele deve ter ido. Até a próxima. Eu tô encerrando já. Obrigado pela presença. Amanhã tem mais um live sobre saúde. Valeu, Vitão. Tamo junto. Tô te esperando semana que vem aqui. A gente vai lá no Arnaldo. Lá na Mistura Fina. Se você quiser. Então, tô te esperando. Eu vou encerrar a live lá já. Porque as lives é pra ser práticas. É pra mudar a sua vida. Como eu estou mudando a minha. Amanhã já vai ter mais um live sobre saúde. É isso aí. Compre o ingresso da galinhada. Tem o ingresso digital. Você não precisa do cartãozinho, não. Eu faço o ingresso digital pra você. E eu vou estar lá servindo a galinhada. Vai ser em fevereiro. Vou estar lá servindo todo mundo. O maior prazer. Obrigado aí pela presença. Amanhã tem live sobre saúde. Soraya, Priscila, Vitão. E vamos juntos aí no caminho do autoconhecimento. Do desenvolvimento pessoal. Que vai dar certo. Obrigado pela presença de todos. Vou encerrar aqui. Vai estar disponível no Instagram. Posteriormente no YouTube. Obrigado. Tamo junto. Até mais. Um beijo.